Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Hoje a gente vai tá fazendo a melhor estratégia do mapa, aquela raio, pra você tá ganhando muito ponto e subir sua patente muito fácil. Então deixa o like se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve e ativa o sininho. E bora começar aí, rapaziada. A primeira coisa, a mais importante, a gente tá caindo aqui, ó, nessa parte aqui do santuário. Por quê? Esse aqui é um dos locais onde mais tem loot no jogo. E como fica no cantinho do mapa, ninguém praticamente veio pra cá, a não ser que aqui seja o início da rota, né? Você sabe que início da rota sempre vai aquele bando de doentes sem opinião própria. Mas em qualquer outra situação, esse local aqui fica completamente deserto, que é ótimo pra gente começar a partida, porque a gente pode... Oxe, boneco não pulou aqui não, mané? E o boneco não sabe nem fazer um parcozinho, filhão. Tá, vamos dar a volta pra cá. A gente sendo total vantagem pra começar a partida já com loot estourado de bom graúdo, a gente vai ter vantagem absurda na partida. Aqui é tipo aquela parte de cemitério, cara. É muito loot insano aqui, maquininha ali do lado, tem lançador aqui, tem de tudo. É praticamente o cemitério desse mapa Kalahari. Então vamos avançando pra cá. Já tô com uma escarazinha nerva. Voltou o ganchinho pra gente, né? Mas uma coisa muito boa que tá agora nesse mapa é que você consegue comprar o gancho, que é ótimo pra gente. Porque esse gancho muda totalmente a nossa gameplay aqui. Então já comprei aquele ganchão, já engatei aqui. Agora você vai fazer o seguinte. Aqui, ou você vai utilizar veículo, ou utilizar esse lançador. Como ali atrás só tinha um jipe pra mim, eu não vou pegar aquilo, né? Então vou utilizar esse lançador e você vai fazer o seguinte. Vai se ajeitar exatamente nessa direção. Ou se você tiver de veículo, vai vir pra cá com o seu veículo nessa direção. Por quê? A partir dessa área que a gente vai começar com o nosso segundo passo da nossa estratégia. O segundo passo vai ser fazer kill. Então a gente vai atrás de inimigo. E por quê? Que a gente tá vindo pra cá. Porque é a partir desse local aqui, ó, que os inimigos começam a aparecer. Legal que não tem veículo, né? Bom, mas pelo menos eu tô o gancho. Se tiver alguém por aqui, a gente se meter numa treta, eu já tô com o ganchinho aqui preparado pra gente poder tretar. Você sempre vai dar umas conferidas por aqui, porque como aqui tem essas casas... Mano, se tiver alguém escondido aqui... E se você for aquele jogador abobalhado, tu vai se dar mal, né? Então sempre dá uma conferida, vem na estratégia. Vem na... Ô, delicinha, esse novo futureque pra gente. Já pega aqui, show. Vem na malandragem pra você não ser pego por um cara que vai estar escondido, hein, meu filho? Ó, vamos rotacionar pra cá. Não tivemos veículo em nenhum local. Então vamos rotacionar pra cá de maneira mais segura possível. Porque se tiver veículo... Se tiver veículo, não. Se tiver inimigo, ele não vai ver a gente. A gente consegue pegar ele de surpresa, até porque a gente tá com gancho, né? Então pra gente ir pra cima do inimigo é muito fácil. Vou avançar pra cá. Vamos rotacionar aqui pra essa cidade aqui, galera. Essa cidade aqui é o seguinte, meu parceiro. Aqui nessa cidade sempre vai ter gente. Mas como aqui tava muito afastado da rota do avião, é bem difícil de ter alguém por aqui. Mas tem aquele bom e velho veículo, carrito azul, pra gente poder continuar com a nossa estratégia. Finalmente um veículo, né? Agora nós temos as duas mobilidades mais fortes possíveis, que no caso é carro e o gancho. Pena que meu gancho só tem três cargas, galera. Como eu falei, essa área aqui ficou bem longe da rota do avião. Então é difícil de ter alguém por aqui. A não ser que o cara esteja camperando aqui. O que não é o caso, né? Porque eu não levei tiro nenhum. Se tivesse alguém escondido ali, o cara tava atirando no meu carro. Como não tinha, vamos pro próximo passo. Como eu falei, a gente quer fazer aquilo. Então a gente tá fazendo uma rotazinha da localização onde sempre tem inimigo pra gente poder eliminar ele. Ó, ó, alguém acabou de pegar super drop ali na frente. Essa aqui é a próxima parada da nossa rota. Porque essa localização aqui tem cofre, costuma cair bastante drop nessa área. Então vamos avançando pra cá. Opa, o garotão aqui já salta do carro pegando sem dó. Tá, esse maluco tava miado. Eu não sei se esse cara era do drop ou não, mas ele tava miado, galera. Então se esse maluco não é o do drop ou se ele é, tem mais alguém por aqui. Então já vou rotacionar pra cá porque de certeza... Ó, ó, falei pra você saber, mano. O cara tá miado daquele jeito é porque tinha mais gente por aqui. Já rotacionei pra cá. Peguei ele aquele high groundzinho da safadeza. E agora é só sabuga a bala. O garotão tá tentando pegar o careto e toma ali a raja dela. Ele foi tentar tacar ali o zelinho quicando, mas não saiu o zelinho quicando dele. Então a gente vem avançando pra cá e só na raja dela. Mano, impressionante que o cara não morre, né? Olha isso, mano. O dano não tá contando não, galera. Cara, eu fico impressionado com isso, mano. Tem partida que a gente sabuga a bala. Só falta enfiar a arma no toba do vagabundo. Tinha um maluco ali tentando pegar cofre. Legal é isso, né? Fica um cara do lado do outro e os caras não se eliminam, mano. O maluco tentando abrir o cofre, o cara do lado dele pegando drop e simplesmente não deu um tiro. Cara, em toda partida acontece isso comigo. Os caras ficam um do lado do outro. Só falta dar a mãozinha. Sair dançando, fazendo lá, lá, lá. Eita, mano. O bicho deu... Que isso, gente? O cara tá teleportando, rapaziada. Que parada é essa, mané? Não vocês viram isso? O cara além de imortal. Porque não tá levando dano, tá com vida infinita, tá teleportando de um lado pro outro. Olha isso aqui. Ô lixo humano, vamos morrer, ô infeliz? Não vocês viram isso? Se você não prestou atenção, volta ao vídeo e vê de novo. Eu parei o carro, ele tava no drop, mané. Eu virei a câmera e o maluco aparece atrás de mim atirando. Vai se lascar, né? O cara com vida infinita teleportando e os cacete. Que que é isso, maluco? É mutante? Tá, vamos avançar pra cá. Infelizmente, a gente tá sem veículo por causa daquele babaca patético ali que destruiu o nosso carro. Mas vamos continuar pra cá, galera. A nossa próxima parada é aquelas plataformas ali da frente. Sempre fica bastante gente ali. Por quê? Essas plataformas aqui da frente é tipo a pique aqui desse mapa. Ó, tem gente ali trocando tiro. Literalmente, esse local aqui da minha frente é a pique desse mapa. Os kids do jogo vêm tudo pra esse local aqui, galera. Então, ó, tem o maluco sapecando granada ali, rapaziada. Lascou numa granada. Kids do X1 tá descontrolado. Cleitinho 71 fugiu de tirolesa ali que eu acabei de ver. Mas kids do X1 tá enlouquecido tentando ruxar. Já vou pegar aquele high ground. Eu sei, peguei ele. É um high ground. Boneco deu, boneco! Ah, mano, esse boneco broxa do cacete. Boneco corno caiu do nada, mané. Deixa eu dar uma recuada pra cá. Porque tem um kids do X1 ali. Ele tá descontrolado tentando ruxar. Se o maluco me ver aqui, já era. Cleitinho, ele fugiu de tirolesa. Ele foi lá pro outro lado. O problema é que a gente só tem, ó, duas gargas de gancho agora. E eu não tenho veículo, galera. Então isso aqui atrapalhou demais a nossa gameplay. Então agora é o seguinte. Kids, eu não sei pra onde foi. Mas Cleitinho foi lá pra frente. Se bobear, ou ele vai estar ali esperando pra ver se o maluco vai ruxar nele. Ou ele meteu o pé. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma avançadela pra cá pra ver se tem veículo ali na frente. Beleza, tem veículo. Então eu vou fazer o seguinte. Vou utilizar... Ô, mano, tem uma mina aqui. Eu vou atirar nessa mina só pra chamar atenção. Porque vai mostrar pro cara que colocou aqui, né? Então vamos avançar pra cá. Vou utilizar minhas últimas cargas de gancho pra gente poder chegar naquele veículo. E ter uma mobilidade pra gente poder ir atrás dos inimigos. Ah, não faz isso não, mané. Cleitinho, ladrão do cacete. O cara roubando meu carro. Ô, Cleitinho, tu é muito sé... Ô, por isso que é Cleitinho 171, fela da mãe do cacete. Tá, galera? Ele saltou do carro, então vamos fazer o nosso planinho aqui. Nosso bom e velho plano da malandragem, que é o quê? Cleitinho é ruxa-donato. Ele nasceu pra ruxar. Então a gente tá fazendo o quê? Vamos chamar a atenção dele. O momento que ele vier pra cá, o maluco tá enlouquecido ali. Menor, vou ruxar, menor, vou ruxar, menor. Eu tô com aquela sense de qualidade. Eu tô com aquela sense... Eu tô com aquela sense que dá... Ó, pulou pra lá, pulou pra lá. Sabe o que que eu vou fazer? Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou roubar teu carro, otário. Já vem avançando pra cá. Vamos dar aquela mandibrada aqui no carrinho do... Valeu, Cleitinho. Valeu, Cleitinho. É isso que dá roubar o carro dos outros, Cleitinho. Chegou outra pessoa, rouba teu carro também. Então vamos avançando pra cá. E vou rotacionar pra trocar tiro com o Cleitinho. Porque como ele tem gancho, ele tem muito mais vantagem do que eu na treta. Opa, de esquerda. Pulou, pulou, pulou. É ruxador. É ruxador. É ele. Calma lá. Calma aí que o bichinho tá na ruxação. Ele tá na ruxação. Eu não sei se daqui vai dar pra rendenizar aquela parte de lá, galera. Pô, o problema é que esse jogo aqui é muito podre, né? Sistema do jogo mais ultrapassado do que tudo nessa vida. E simplesmente não rendeniza o cara que tá lá do outro lado. Tem um maluco que pulou aqui e saltou ali embaixo. E tem um maluco que tá lá do outro lado. Depois ali daquela montanha não rendeniza pra mim. Porque o sistema do Free Fire é completamente podre e ultrapassado. E a galera não se interessa nem em atualizar, né? Trazer um gráfico novo pro jogo. Então vou ter que chegar mais pra próximo daqui pra eu poder enxergar. Vamos dar aquela aproximadinha, ó. Tá vendo que o gelo surgiu do nada, mané? Tô falando, mané. É ridículo isso, cara. É ridículo. Em outros jogos, você troca tiro pro maluco que tá a mil metros de distância de você. Aqui no Free Fire o cara tava do outro lado da rua ali. Não rendeniza. Pô, sistema de jogo podre e velho do cacete. Eu já peguei o primeiro. Já peguei o primeiro. Lá vem Kids 2x1. Cletinho, vou ruxar, Cletinho. Vou ruxar, Cletinho. Cletinho, me dá suporte, Cletinho. Eu não falei que ia ruxar, Cletinho. Na moral, Cletinho, tu é muito ruim, mano. Joga mais com você, não. Eu falo que vou ruxar, você não vem pro... Pô, Cletinho, tu não dá um capa, Cletinho. Lá vai o jubileu. Lá vai o motor. O que esse animal tá fazendo, mané? Vem dando uma rajadela pra quem? Depois que a treta acaba que o maluco chega na carreira, filhão. Essa dupla de jubileu com o Cletinho é sensacional, cara. A melhor coisa que eu já inventei foi essa dupla. Na moral, rapaziada. Deixa eu só pegar o loot desse cara, que eu preciso do gancho dele. Só preciso daquele ganchito, show de bola. Pegamos o ganchão. E agora bora pro próximo passo da estratégia, que é o quê? Finalzão de partida, já estamos ali quase top 5, top 10zão nervoso. E agora final de partida, o que vai mandar na nossa partida pra gente poder conseguir fazer kill. E ainda conseguir dar buia na partida é o posicionamento. Então vamos avançar pra cá e pegar o melhor posicionamento possível nessa C. O problema é o seguinte, a C fechou em cidade, né? Você sabe que quando fecha em cidade... Opa! Oi, Chico Bermudinha! Chico Bermudinha, tu tá achando mesmo que eu não te vi aí, Chico Bermudinha? Ô, Chico Bermudinha, toma a tenência. Qual é, rapaz? Tu não tem... Cadê, cadê? Ih, rapaz! Pega Chico Bermudinha aqui. Rouba kill, rouba kill aqui. Chico Bermudinha tomou só no toba. A questão é, quem deitou o Chico Bermudinha, galera? Eu não sei onde é que tá essa galera não, hein, rapaziada? O que que eu vou fazer? Eu quero pegar posicionamento em uma dessas casas de dois andares ali, pra gente poder ter uma visão aqui dessa cidade, porque vai tá literalmente todo mundo aqui em volta dessa cidade, cara. Eu não sei vocês, mas eu detesto quando fecha a safe em cidade, porque os inimigos eles ficam tudo escondidos. Comenta aí, vocês gostam de safe em cidade? Eu não gosto não, mano, é ridículo isso. Acabou de passar um cara ali? Acabou de passar um cara? Eu não... Ah, passou ali, vocês viram? Passou ali, vocês viram? Vocês viram? Beleza, galera, o cara correu pra lá, então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar posicionamento nessa casa ali da minha frente. Tá vendo aquela casa de dois andares? Vai ser ali que eu vou pegar posicionamento. Pra cá, larga nosso carrito por aqui e vamos... Pô, cadê a escada, gente? Não tem escada aqui não, mané? Deve tá desse lado aqui. Vem avançando pra cá, achei a escada perdida. Eu vou ler lá. Ó, tá com o dronezão pra cá, pra gente poder pegar a informação. Pra poder pegar a informação da onde tá aquele malandro que passou por aqui. Pra gente... Que isso? Tá lotado! Taca, gelo! Taca, gelo! Mano, olha esse gelo travando, galera. Esse gelo travando, mané. Calma aí. Últimas balas. Valeu, tamo junto. Calma, 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 calma. Deixa eu botar um gelo pra cá. Deixa eu botar um gelo pra cá que eu não tenho mais munição, não. Eu tô sem vida e sem munição. Deixa eu curar a minha vida. Calma aí, meu. Calma aí, telefone safado. Deixa eu dar um dedado. Vocês viram que o gelo não tava saindo, mané? O gelo travou ali que eu quase perdi, galera. A questão agora é que eu não tenho mais munição. Então eu preciso ou encontrar munição de 12 ou trocar essa 12 aqui por outra arma, galera. Eu preciso urgente fazer isso. Porque se encosta o maluco aqui em mim, eu não consigo trocar tiro com ele. Mano, os caras não tem nada aqui, galera. Ô, mano, os caras tão com loot aqui que brincadeira não, hein? Eu queria uma arma de curta distância. Já tá aquele dronezão pra cá. Tá aquele dronezão, hein? Tamo com cachorro. Pega, calma aí, meu filho. Calma aí. Ô, Chico Bermudinha. Ô, Chico Bermudinha, tu não tem tamanho pra isso, não. Ô, Chico Bermudinha, tu não tem tamanho pra essa treta, não. Calma. Calma aí. Calma aí, filhão. Ô, Chico Bermudinha alagado do cacete, mano. O cara foi eliminado. Oxi. Chico Bermudinha 2, a vingança? Calma aí, meu filho. Calma aí, meu filho. Chico Bermudinha 2, a vingança. Que que é isso, rapaz? Tu não tem nível pra isso. Tu tá nível 1 com essa Bermudinha aí, meu filho. Pelo menos passa de nível. Arruma uma calça comprida aí, uma calça jeans, pra você vir pra treta. Essa Bermudinha safada de camelô aí, não tem nem tamanho pra treta nesse jogo, rapaz. Tá, galera. Vou pegar essa visão aqui mesmo, porque esse cliente não tem munição de 12 e não tem outra arma decente. Eu vou ter que usar essa carniça fedorenta aqui de visão. Se alguém se aproximar de mim, eu tô perdido, porque essa arma aqui é podre. Causa 10 de dano. Só pegar um pouco de munição aqui. E já pega munição de 12 também, se eu achar uma no meio do caminho, eu troco essa visão aqui. Na verdade, qualquer arma, eu troco essa visão, né? A longa distância, a gente tá graúdo. Tá insano. Tá nível master, porque a gente tá com rambão X. Agora, curta a distância, filhão. Eu tô com uma pistola d'água aqui. Literalmente, o nível de uma pistola d'água. Essa arma podre aqui. Ó, tem gente ali. Eu não sei se são as duas últimas pessoas que estão ali ou não, mas tem alguém ali. A questão é, será que as duas pessoas são da mesma equipe ou são duas pessoas solo? Eu não sei. Cara, eu tô desesperado, tentando procurar outra arma pra trocar por essa porcaria de bisão aqui. Mas não tem arma nesse jogo, mané. Cara, se alguém encostar em mim, eu tô perdido. Eu estou perdido se o maluco encostar em mim. Porque não vai dar pra segurar com essa carniça de arma, não. Vamos avançando pra cá, pra gente... Opa! Opa! Vai tomando uma arranja dela frenética. E desistiu da vida, valeu, meu parceiro. Tamo junto. Tá, galera, o último cara tá ali. Eram dois solos, o último tá ali naquele zelinho da casinha. Tá no zelinho da casinha. Então já vamos começar a se movimentar pra cá. Vem na movimentaçãozinha, na malevolência. Ainda bem que esse aí fechou aqui no aberto, né? Então não vai ter como esse idiota ficar escondido ali. Ele vai ser pressionado ao sair. Então agora, meu parceiro... É só... Ó, ó, ó. Tá aqui no grado enlouquecendo. Tá vindo e vai tomando. Ah, mano, olha isso aqui. Arma fodre. Olha lá, arma merda do cacete. Arma causando 10 de dano. Beleza, moleque. Ainda bem, cara. Vem aqui mirando a precisão. Cara, ainda bem que ele fez isso, galera. Ainda bem, meu parceiro. Moleque, você não sabe o alívio que eu tive. Ainda bem que ele foi pra longe de mim. Porque se ele ficasse perto de mim, eu não vencia nunca com essa abisão fedorenta. Ainda bem que ele fugiu, maluco. Mais uma vitória insana pra conta. Então comenta aí o que vocês acharam dessa partida. Aproveita e dá uma olhada no próximo vídeo aí que eu tenho certeza que você vai gostar de mais conteúdo. Muito obrigado por assistir. Eu tô esperando você também no próximo vídeo. Fui!